Essa goleada pelo placar de 4x1, claro que tudo começando pela expulsão do Lipe e naquele momento de decisão ali, a sua opção de tirar o Dentinho, então eu queria que tu explicasse por que o Dentinho, por que no outro jogador, porque o Dentinho teoricamente seria um jogador ali de explosão, de velocidade, talvez abrir mão de um dos volantes, mas vou deixar contigo, boa noite. Boa noite, então, a gente teve a infelicidade do Lipe no primeiro lance, enfim, 12 minutos, ter sido expulso, isso aí com certeza, todo mundo viu, ele quebrou um pouco e jogou um balde de água fria no que a gente tinha conversado dentro do vestiário, treinando a semana, e aí, queira ou não queira, vem o lado emocional, o torcedor veio apoiar, com certeza, se não vai o cara expulso, o torcedor leva a gente nas costas, mais uma vez, com a força que eles têm, com o apoio que eles têm, só que acontece, isso faz parte do futebol, acontece pra gente, só que tá acontecendo repetidamente com o Havaí, né, a gente tá perdendo jogador praticamente quase todo jogo, então isso aí a gente tem que rever, né, conversar, acredito que não é nem por causa do nervosismo, porque 12 minutos, né, e o Lipe é um menino que já jogou ano passado, em ocasiões e coisas mais difíceis e mais especiais, né, e correspondeu, ó, super bem, então acontece, acontece, ele vai aprender, enfim, né, e depois, a minha opção era pra eu tirar o dentinho, pra deixar duas linhas de quatro e um, óbvio que, né, eu poderia ter deixado o dentinho também fazendo essa linha de quatro pelo lado direito, mas, né, a minha opção foi tirar o dentinho, abrir um pouco o Eduardo, a gente continuou organizado, de repente, né, com o dentinho, né, a gente não, de repente não ficaria tão organizado como ficou, até porque a tendência dele ia atacar muito e com o Eduardo ali a gente atacava um pouco mais de cadência, um pouco mais postado, né, mesmo assim a gente teve a posse da bola, né, a gente sabia que 11 contra 11 a posse da bola ia ser da gente, a gente tentou, né, virar lado, trocar corredor, enfim, e logo em seguida a gente toma um gol, né, que não é normal de se tomar, mas enfim, né, porque o nosso goleiro é um goleiro de qualidade. Então, são situações que acontecem no futebol, mas hoje foi muitas coisas, né, no mesmo jogo e aí fica complicado, é difícil, tu faz o 2x1 ali, enfim, o torcedor tava xingando, vai andando, o torcedor começou a aplaudir, e a gente, né, erra de novo, né, o lado técnico e a gente toma o gol, então aí desandou, né, o quarto gol foi apenas uma consequência do que foi o terceiro gol e o quarto gol foi ao natural, né, a gente também saiu fora do jogo, enfim, mas a minha opção foi deixar o Eduardo, porque eu achei que a gente se organizaria melhor como a gente se organizou, em nenhum momento a gente se desorganizou, só que, né, a ansiedade começa a vir e principalmente ali quando a gente começa o segundo tempo, a gente também no início já toma um gol numa bola alçada, então quer dizer, se a gente tomasse gol com a Chapeco e se envolvendo a gente, tudo bem, aí falaria que eu mexei errado, que o que eu pensei não deu certo, mas a gente se posicionou corretamente, a gente tava bem organizado e a gente tomou gols que 10x11 é normal de se marcar e não é aceitável de se tomar o segundo gol nosso, isso ali não é os números que, né, que fazem a diferença 10x11, foi um erro nosso, então é levantar a cabeça, é claro, tá todo mundo chateado com a derrota, mas, como eu falei, tem muito campeonato pela frente, só que a gente tá perdendo muito, né, a gente só vai dizer, dá, tem campeonato, tem campeonato, mas a gente não consegue dar um basta nisso, enfim, tivemos uma vitória semana passada, mas a hora que a gente teve a chance de poder engrenhar na competição, mais uma vez a gente patinou, como também foi no Catarinense, algumas vezes a gente pôde ser líder da competição, enfim, ficar entre os quatro, a gente não conseguiu, então, temos que achar o mais rápido possível a solução e estancar essa sangria que é grande, não é normal, vai perder em quatro dentro da sua casa, já é a segunda derrota aqui, vexatória, é a única palavra que tem, é vergonhosa, 3x0 pro Vila e 4x1 pra Chapecoense, né, e a gente também tem que saber, quando você faz um gol, tá 2x11, tem que segurar, calma, não acelerar o passo, não arriscar um passo, porque a gente conseguiu o mais difícil que era diminuir o placar e trazer o torcedor novamente pra dentro do campo, mas enfim, acontece e vamos tentar o mais rápido possível aí, estancar isso aí, porque sexta-feira a gente já tem outro compromisso e agora são dois jogos fora, enfim, não sei se continuarei, se vai vir outro treinador, mas enquanto eu tiver nessa oportunidade aí, vou tentar dar o máximo e tentar ajudar o Alvaí. Marquinhos, boa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta pra ti, você teve a experiência ano passado no final da Série A como treinador e agora também tá tendo na Série B, se o Havaí precisar contar contigo pra ser o treinador pro restante da temporada, você se sente preparado pra esse desafio? Não, cara, eu tô, tem algumas situações que a gente tem que passar, algumas lacunas tem que ser preenchidas, vocês sabem disso, né, então eu peguei porque a diretoria, a presidente, todo mundo conversou comigo, né, pra ficar, até porque eles estavam negociando e algumas situações não deram, não deram certo, né, e como eu te falei, como eu tô aqui, eu tenho que ajudar o Havaí, enfim, né, de prontidão, aceitei o convite, mas, cara, eu não me sinto à vontade e nem com os papéis ideais pra poder exercer a função de treinador, né, porque tem algumas situações que a gente tem que fazer, tem que passar e com certeza eu vou fazer isso aí e depois sim, depois que eu ter tudo regularizado, tudo certinho, né, e o que eu tô passando aqui também é um aprendizado, isso aí eu acho que é vantajoso, que lá na frente eu vou tirar isso como proveito, mas como eu te falei, a partir do momento que o presidente, a diretoria conversou comigo, eu aceitei de prontidão porque, né, tô aqui pra isso, nesse momento que o clube precisa a gente poder dar o auxílio e ajudar, até porque eu sou funcionário do clube, não tô fazendo nada de favor, eu tenho um salário, sou remunerado, e quando me pediram eu exerci a função que é de treinador, mas não me vejo como efetivo, efetivado como treinador. Marquinhos, boa noite, nessa volta pro vestiário, sincero como tu sempre foi com todos, como tu sempre foi, a gente gostaria de saber se já deu tempo de trocar uma ideia no vestiário com a galera toda ali, e o que foi falado depois desse resultado muito negativo nessa noite? Então, tem coisas que às vezes é melhor não falar, né, eu acho que, tipo, quando você toma uma goleada como a gente tomou, um jogo como foi, com muitos erros, né, eu acho que a partida já te dá muitas situações que te machucam bastante, que te deixam a cabeça baixa, que, enfim, fazem tu sofrer muito, né, e ia ser muito covarde da minha parte, chega lá e apontar dedo, chega lá e falar, chega lá e cobrar, os caras tentaram fazer, erraram, faz parte do futebol, já errei quando jogava, enfim, e futebol, ele é passivo de erro, não queremos, mas tentamos minimizar o máximo possível, né, hoje a gente só fez a nossa oração final ali, grito de guerra, enfim, deixar pra conversar mais na semana, porque, como eu te falei, o pessoal já tá magoado, tá todo mundo sentido, torcedor, jogador, enfim, diretoria, gente, da comissão técnica, hoje o menos é mais, então, o que a gente deixar pra falar na semana, enfim, amanhã, mesmo que rapidamente, mas acredito que na segunda-feira, como eu te falei, se eu permanecer como treinador, vim ao treinador, eu vou estar do lado desse grupo, do lado do próximo treinador, apoiando, dando incentivo, passando confiança, porque, né, todo mundo, né, fora daqui, até mesmo algumas pessoas dentro, vão falar super mal do time, super mal dos jogadores, né, e, então, se a gente começar também a falar mal, a gente vai começar a dar murro em ponta de faca, porque a gente vai precisar desse, esse é o nosso grupo, nas próximas janelas, se vim quatro, cinco jogadores, três, enfim, mas a maioria vai ser esses jogadores que estão aí, então, é dar força pra eles, como eu falei, estancar a sangria, porque sexta-feira já temos outra batalha. Marquinhos, não tenho como deixar de falar isso, até porque talvez tenha influenciado diretamente nesse resultado também, porque hoje você iria repetir o time do Havaí, não conseguiu repetir pela ausência do Didi, né, nessa, nessa operação penalidade máxima. Eu queria que tu falasse sobre essa ausência, né, do Didi, e a tua opinião sobre tudo isso que tá acontecendo nessa operação. Olha, sobre o Didi, né, a partir do momento que veio a informação, é, prontamente o presidente conversou comigo, o André, eles me ligaram, enfim, me, só me comunicando que o Didi ia ser desligado desse jogo. Achei importantíssimo, corretíssimo, porque antes de tudo a instituição tá na frente. Aí o julgamento não é pro Marquinhos, não é pro presidente, né, tem as pessoas certas pra fazer isso, né. Mas te falo assim, é claro que a gente queria repetir a equipe, porque eu acho que ia ser a primeira vez no ano que poderia ter feito isso. Mas, enfim, aconteceu esse acidente aí, enfim, né, e, mas, cara, total desconfiança no Lipe, optei pelo Lipe, não pelo Roberto, consequentemente o Roberto teve que entrar na expulsão do Lipe. O Lipe já vinha jogando, já tava, aí, calejado ali, por mais que seja cinco, seis jogos, mas, né, é um campeonato de série B, o cara que jogou no Maracanã, por mais que seja final de, de ano, mas o Flamengo queria ganhar da gente. Ele enfrentou o atacante de, de um nível muito alto e sobressaiu, foi, foi bem. A expulsão acontece, faz parte. Sobre essa situação, né, finalidade máxima, isso é chato, né, e vergonha a gente, né, a gente fica muito chateado, né, eu particularmente que joguei com infiltração, joguei, é, nos últimos dois, três anos da minha vida, puxando muito a minha perna, com muitas limitações no, no joelho, e, enfim, no quadril e sempre tentando, é, fazer o máximo, treinar bastante, assim como vários jogadores, né, eu acho que é uma pequena parcela de jogadores que, que, que aceitaram essa situação, outros não, não aceitaram, mas é vergonhoso pra gente, né, vergonhoso pra gente, é, um esporte onde a gente tenta passar alegria, tenta aproximar o torcedor, tenta, eu venho entrar com uma criança, eu tinha o sonho de entrar de mão dada com o meu ídolo, né, que na época era o Adilson, que depois veio o Jacaré, os outros jogadores, né, o Reis, o César Silva, eu tinha esse sonho, e toda criança tem esse sonho, já teve sonho de entrar com o Marquinhos, hoje é outro jogador, enfim, já foi com o Kleber Santana, e eu tinha esse sonho, e aí tu chega e vê uma, uma notícia dessa, se chateia e tu começa a pensar, né, porque ano passado a gente caiu por três, quatro pontos, tu fica em dúvida, será que não, não tinha alguma situação ali, e aconteceram alguns erros, que vai acontecer como aconteceu hoje, aconteceu vários erros e imagina, queira ou não queira, algumas pessoas, né, eu não tô pensando assim, mas algumas pessoas tão pensando assim, assim, porque alguns jogadores, a nossa, a nossa classe deixou as pessoas pensarem assim, né, a gente fez por onde, né, um esporte onde tenta dar alegria, é óbvio que você vai dar 30%, na minha carreira eu dei 30% de alegria para as pessoas, que já é bastante pra caramba, um jogador que dá 30% de alegria para um povo, para uma torcida, para uma nação, ele tem que sair, parar de jogar e sair contente e lisonjeado, porque ele conseguiu levar alegria, né, são poucos jogadores que têm 60%, 70% de sucesso, né, aí a gente tá falando do Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, jogadores de um patamar elevado próprio, o Daniel Alves, são jogadores que venceram dentro do campo, né, passando para o lado do campo, não tô também dando muita moral para o Daniel, porque, né, todo mundo sabe a situação que aconteceu, mas, cara, é vergonhoso, é muito, é muito chato isso, né, enfim, mas, cara, a justiça tá aí, tem que ser julgado, né, acho que temos que tirar exemplo disso também, e não levar isso, não só é para o futebol, mas para o nosso país, né, nosso país não vive, é, muitas coisas boas também, do lado político, e aconteceu muitas coisas, mas a gente tá aqui para falar de futebol, isso aí é só apenas, é um pingo no oceano, tem muita coisa para a gente arrumar, eu não vou arrumar, não tem como eu arrumar, mas, o que eu posso te falar é que eu fico envergonhado e chateado dessa situação ter acontecido, e principalmente no time do coração, onde eu acordava todo dia cedo, vinha com as minhas militações, tentava viajar, não conseguia, jogava com infiltrações, enfim, agora, quando eu quero brincar, às vezes, com o meu filho, ou brinco com o time do meu pai, né, eu puxo muito da minha perna manco, porque o futebol me deixou sequelas, as minhas, né, as lesões deixaram sequelas, mas, enfim, como eu falei, terminei minha carreira por cima, continuarei essa daqui também, por cima ali, ganhar ou vencer, é, perder ou vencer faz parte, mas tentar, é, começar e terminar, como eu terminei a minha carreira, como dentro das quatro linhas, com lisura, com mobilidade, e tendo orgulho de ser o homem que eu fui.